Este vídeo é um oferecimento de Boni Rodas e Acessórios, uma loja diferente, onde você encontra novidades, qualidade e, claro, sempre preço baixo. Salve rapaziada, hoje estamos aqui com o nosso amigo Kaique, o seu Bora, que ano que ele é? Então, o meu carro é um Bora, ele é 2008, ele é completo, 2.0, é Tiptronic, 6 marchas. Esse daí é automático? Automático. Automático, foi aquele completão, né? É, comprei ele quase original. Aí, o que você começou a fazer nele? Você pegou ele, estava desse jeito e você já começou a mexer na suspensão ou foi pela roda? Como foi? Então, a primeira coisa que eu troquei foi roda. Eu coloquei a 020 da Strong, aí depois eu fui para as Sturge, aí eu conheci o Boni, vi vocês, né? E aí eu coloquei aquelas ali hoje e suspensão, eu estou agora na fixa, entendeu? Mas já pedi uma suspensão slim, vou colocar na semana que vem, entendeu? Porque eu quero andar um pouco mais baixo. Tá, e nessa altura que você está andando, você está andando na fixa? Na fixa. Na fixa mesmo. E o que você precisou fazer? Foi só a mola do amortecedor ou não? Teve mais trabalho ali para fazer nessa altura? Se alguém, às vezes, a pessoa tem esse mesmo tipo de carro que quer andar nessa altura que você está andando aí, então já dá para deixar as dicas que tem que fazer, né? Suspensão fixa, 4 amortecedor especial, 4 molas especiais, suspensão completa, um kit completo. E além das molas e amortecedor, tem algum outro tipo de trabalho que você fez ali em longarina, alguma coisa assim, isso é agregado, precisou mexer alguma coisa ou não? Sim, eu fiz trabalho de longarina e fiz trabalho de eixo. Ali no eixo traseiro, o que você fez? Eu fiz, eu joguei ele mais para baixo, fiz uma furação original, eu furei mais embaixo e joguei ele mais para baixo, para não ter curso, para não ficar batendo seco. Se você deixar o eixo original, ele vai bater seco, ele não vai ter o curso que era para ter. É, então, porque tem muita gente que faz ponta de eixo, eu não fiz ponta de eixo, eu só joguei, eu só fiz uma furação para baixo do original e coloquei ele embaixo, entendeu? Aí já me deu o percurso que está... Agora ele ficou mais macio e deu para baixar mais, sem bater seco, então está certo. E agora a roda que você colocou aí, que você está usando atualmente, que você acabou de colocar inclusive, que roda que é que você está usando? Então, agora eu, agora recentemente, peguei hoje, né? Roda da Amarok, época da Amarok, né? Isso. É, Tala 7, pneu 215 e 30. Se daí 215 e 30 é o menorzinho que tem também, não vai ter problema nenhum ali de pegar alguma coisa, ali de esterçar também, que é bom para você não ter tanta dor de cabeça, né? Hoje em dia o segredo, ou alguns dos segredos de rebaixamento é pneu. É. Se você andar com o pneu mais alto, você vai sofrer muito. Sim. Em base de pegar, de esterçar, entendeu? Então, quanto o pneu mais perfil, mais baixo, melhor. E a parte do agradecimento, você quer agradecer alguém, alguém que ajudou você mexendo no carro, aí chegar no estado que está chegando, todo mundo que já está na correria aí com você e quer agradecer alguém, pode agradecer. Então, primeiramente, eu queria agradecer meus amigos, minha namorada e todas aquelas pessoas que querem meu bem. Queria agradecer vocês, Daniel, Alan, Carlete BR e ao Roberto, que hoje ajudou, né? Lá do Boni Rodas. E a todos que vão assistir aí, gente. Obrigado. Foi um prazer. Então é isso aí, rapaziada. Vocês já viram algumas imagens aí do Bora aí do Kaique. Agora vocês vão continuar com mais umas imagens. E como sempre, agradecer o Roberto, que ele é o nosso patrocinador do canal. Precisão de roda, pneu, qualquer coisa, dá um toque lá no WhatsApp. Inclusive, você conversou por WhatsApp e negociou tudo por WhatsApp, só veio, né? Lembrando, 250 km. Veio 250 km só para buscar as rodas e valeu a pena. Valeu a pena. Então pode chamar no WhatsApp lá, negocia por WhatsApp, só vim. Se precisar mandar enviar também, ele envia. Também o Adilson da Poison Car lá, que também patrocina a gente. Precisou de acessórios também. O contato vai estar aqui na descrição do link. E a galera lá do Só Carro Bárcio também, que eles sempre postam as nossas coisas. Muito obrigado lá ao Matheus. Inclusive, o Matheus faz o desenho também automotivo, que quiser o desenho do seu carro aí. Dá um toque lá para ele, do MD Desenhos Automotivos, que ele vai reproduzir o seu carro aí. Demorou? E não se esqueça também de se inscrever no canal. Estão batendo 100 mil já. Vamos ter aquela promoção. Então, se você não é inscrito, já está batendo 100 mil. Vamos se inscrever para você participar da promoção. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se você curtiu o carro dele, compartilha nas redes sociais. Manda para o seu amigo, manda no WhatsApp, posta no Instagram, posta tudo aí. Para ajudar a fortalecer o nosso trabalho. É isso aí. Então, valeu galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau